A luta contra o projeto criminoso do poder do Partido dos Trabalhadores, me parece, na minha leitura, ela tem de ser feita sempre, sempre, em momento algum fora da defesa do Estado Democrático e Direito, das liberdades democráticas, portanto, no âmbito da Constituição de 1988. Qualquer outra leitura que saia do interior, do caminho da Constituição, é leitura extremista. E os extremismos, sempre no Brasil, por incrível que pareça, tanto em 1964, em 1930, na década de 30, especialmente, sempre se aproximaram muito, entre direita e esquerda. Os dois odiavam a democracia, os dois queriam um Estado forte, os dois tinham uma relação de violência em relação à sociedade civil. Agora, em 2015, o que é curioso é que isso reapareceu. Se, de um lado, nós temos um projeto criminoso do poder autoritário, que convive, mal convive, com a Constituição de 1988, no fundo, não gosta da Constituição, vale lembrar, o Partido dos Trabalhadores votou contra o texto da Constituição em setembro de 1988, ela foi promulgada pouco depois, no dia 5 de outubro, da Constituição. Ele não gosta da Constituição, mas tem opositores, tem opositores que também não têm a mínima simpatia em defesa das liberdades democráticas, da democracia e do Estado Democrático e de Direito. São setores extremistas, de direita, que falam em intervenção militar, que falam em golpe, isso quando nós conquistamos a democracia tão recentemente. E muitos têm ideólogos, ideólogos medíocres, que se intitulam até filósofos, quando não são nada, filósofos em campo do quê? Aonde escreveu? Aonde é citado? Qual é a sua formação? É bacharel? Fez mestrado? Fez doutorado? São embusteiros que enganam pessoas num país que, infelizmente, tem uma tradição de um baixo nível de liuto ideológico. É porque a discussão ideológica é num nível muito rasteiro, é que embusteiros, como gente que até passou pela astrologia, e se diz hoje líder político, falando asneiras, tendo uma perspectiva antidemocrática, fascista, que não consegue conviver com a telorância, com a pluralidade, com o Estado Democrático e Direito, com as liberdades democráticas. Eu, na minha leitura, eu bato de frente contra esse projeto criminoso do poder, por quê? Porque é um poder opressivo, arbitrário, dentro da infeliz tradição brasileira. Mas reconheço aos que pensam diferente de mim o direito de participar na política, de se impor, de apresentar suas propostas. Ou seja, a minha leitura do mundo é pós-queda do Muro de Berlim, que já caiu faz tempo, no dia 9 de novembro de 1989. Mas tem gente que não sabe que o muro caiu e tem uma visão de guerra fria. que chega a chamar, por exemplo, a intitular o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista. Se é uma coisa não comunista, é o PT. O PT quer, na verdade, não quer socialização. Nunca se usa a socialização dos meios de produção. Ele quer privatização, quer viver hoje saqueando o Estado, quer viver com privilégios, quer saquear a todos nós, a todos os nossos cidadãos. Você acha que eles pensam naquela perspectiva que tinha na antiga União Soviética, na Europa Oriental, de um socialismo de Estado daquela forma? É evidente que não no sentido clássico do comunismo, então não podemos misturar alhos com bugalhos. O PT é da velha tradição caudilista latino-americana, do caudilho da relação direta entre o líder e a massa e do uso do Estado para interesses patrimonialistas. Então, nós temos que trabalhar bem com os conceitos. Comunismo, naquele sentido do século XIX, não passa, e que um regime que for uma tragédia, basta ver os massacres do século XX, não tem nada a ver com a concepção dos partidos trabalhadores. É necessário ter um mínimo conhecimento, ler um dicionário de política e tal. Eu acho que isso é básico. O que é o PT, por exemplo, no partido caudilista. Em outras palavras, e para encerrar a nossa conversa de hoje, me parece essencial a gente sempre falar em democracia, porque a nossa tradição é de um país autoritário, arbitrário. Nós somos contra o projeto criminoso do poder, mas em momento algum saímos um milímetro da defesa do Estado democrático de direito.